Fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais uma vez aí o vídeo para o canal Silas Araújo Sejam todos muito bem-vindos Dessa vez aqui, trazendo mais uma vez aí o gameplay de Dinastia Orges Comcast Desde já quero agradecer aí o apoio que vocês estão dando aí aos vídeos de Dinastia Muito obrigado mesmo aí pelos likes, pelos comentários, tempo de visualização também A galera tá assistindo bastante aos vídeos E eu quero deixar aqui o meu obrigado E lembrando que isso aí é um incentivo aí para eu estar trazendo mais vídeos do jogo Porque se não fosse vocês aí dando essa incentivada Eu teria procurado um outro jogo para estar jogando Mas vocês aí com esse incentivo eu não posso deixar de lado, né? Então vou estar trazendo mais um vídeo de Dinastia Dessa vez aqui vamos fazer aí os pergaminhos, né? Troca de exercício Liberou aí no nível 40 O quarto pergaminho aqui O outro aqui não fala, né? Quando que vai liberar o último, né? Pelo enquanto eu tenho até o pergaminho 4 Antes de estar falando do pergaminho Gostaria de falar aqui acerca do meu progresso Eu tô aí com 546 mil de poder Nível 43 Mostra aqui os heróis Estão bem bacaninhas, bem legaizinhos Aqui eu coloquei praticamente todos da minha formação no roxo mais um, né? Coloquei aqui o Dian, coloquei aqui o arqueiro, a outra arqueira, a outra arqueira O cavaleiro, o outro arqueiro e esses dois aqui Decidi estar usando aí o Liu Bei, né? Que no último vídeo eu tomei uma surra pra ele Eu decidi estar colocando ele na minha formação Abri mão aqui da Ma, que é a cavaleira E também a minha arqueira aqui A Shiala, beleza? Eu já tinha colocado lá no banco de reservas pra colocar o Gun, né? Aí esses dois aqui estão Fora da minha equipe principal, beleza? Fora isso tem outros aqui que eu não estou utilizando Mostra aqui o poder do Dian, tá com uns quase 30k O arqueiro aqui com uns 28k A Sun com 25k A Ruang aqui com 23k Por incrível que pareça, a Ruang tá dando mais dano que a Sun, cara Vou mostrar aqui pra vocês no PvP A Ruang tá dando muito mais dano do que a Sun Mostra aqui na defesa Comunicado Essa aqui eu ganhei, essa última aqui, né? Estatísticas 530 Olha lá, a minha Sun tá dando aí 930 A minha Ruang, quer dizer, né? Tá dando aí 934 mil de dano, cara Não, cadê? Aqui, ó Muito dano A minha Ruang tá dando muito mais dano que a Sun Que tá dando ali 411 E o Gun vem logo atrás, 554 O Zang, apesar de ser Tá ali com 28k, né? O mais forte, entre aspas, dos meus arqueiros O dano dele tá lá embaixo, mano Não dá tanto dano como os outros arqueiros, né? A Ruang destrói, mano Aquele dano especial dela aqui Dá uma flechada aqui e destrói vários Aquilo ali tira um HP da poxa dos inimigos Aí eu consegui tá ganhando Defendendo o meu posto aqui De um jogador mais forte que eu, né? Tem 533 no caso, né? Era mais forte Porque eu não tava com 530 Eu tava com 500 mil Hoje quando eu acordei Aí eu consegui tá pegando os 45 mil aí No que eu acordei agora Teve muita coisa aí que eu fiz Principalmente aqui eu coloquei mais um aí No Gongsun No Gongsun O Pei e o Gongsun aí Pra 4 estrelas Hoje já tava Eu não lembro se ele já tava 4 estrelas Eu acho que não Eu acho que eu coloquei ele hoje Pra 4 estrelas Não, na verdade eu já tinha o poder Pra 4 estrelas Ah, não O que eu coloquei foi o Zang, eu acho Eu não sei Eu sei que eu coloquei alguém Pra 4 estrelas aí Acho que foi o Zang Eu sei que o Gongsun Eu coloquei ele pra mais um hoje Ainda faltam esses outros dois aqui Pra colocar aí mais um Mais um roxo É, tá falando que tem alguma coisa Pra ocupar O que que é? A Huang A Huang vai pra 5 estrelas agora Que bacana 5 estrelas da Huang A Maga Só mil de poder Pouquinho demais Olha, ficou mais forte que a Má Com 4 estrelas E olha que ela nem é roxo É só o Zang Eu deveria focar mais nela É, depois eu dou uma upada na Huang Ela merece Você não pode focar mais nela Ela merece Deixa eu passar o Zang Pelo menos isso aqui ela merece 16k de poder Pronto Enviou 43 5 estrelas Top Agora eu vou mostrar aqui também a Prefeitura Prefeitura bacaninha Consegui fazer aqui a A Prefeitura 12 A 13 vai liberar ali no nível 44 Que é o próximo nível já E aqui também as batalhas Vai liberar no 45 Consegui fazer a Batalha 12 aqui também Só não consegui pegar 3 estrelas no último E naquela da menina Aí eu coloco depois Para 3 estrelas Também gostaria de ressaltar aqui nos benefícios de login Consegui 100 partes aqui da Sun E mesmo assim a Sun está praticamente com o mesmo poder Que a Sun já está quase 5 estrelas E a Sun já está quase 5 estrelas Eu já tenho 25 mil de poder Talvez se eu fizer uma batalha PVP Talvez a Sun dê mais dano que a Ruang Não sei Mas a Ruang deu quase que o dobro de dano que a Sun Então eu acho que a Ruang em questão de dano é muito mais top Do que a Sun Ela é uma arqueira muito top Beleza Então sem mais enrolações aí Vamos para o campo de exercício aí Que Já passou muita coisa São apenas 6 lições para a gente aprender aqui Hoje Beleza Vamos lá Vamos aprender Lembrando que a gente aprendeu bastante coisa aí no último Vamos lá Lu Bu e Zung Lu Juntos conseguem causar muito dano no início da batalha Daqiao possui poderosas habilidades curativas Liu Bei consegue reviver após ser abatido Ah esse Liu Bei é chato mano Tá vamos ter que usar 4 personagens Lu Bu, Zung Lu Daqiao Caraca quantos personagens mano 8 véi Quem é o Lu Bu aqui Dia Hual Dong O Liu Bei tá ali Esse aqui é o Não tá aí não Por que não tá aparecendo o nome deles Wang Xin Lu Bu tá aqui ó Lu Bu e Juntos conseguem causar muito dano no início da batalha Ah esses dois é aqui ó Eu não sei vocês mas eu acho que o A cavalaria pesada dá mais dano Quando tá de longe Porque aí eles pegam mais impulso né Pra bater nos caras O Liu Bei consegue reviver Tá isso aqui tá certo Tem que colocar aqui Ó vai vir 3 cavalos mano Não verdade mano Acho que a gente tem que fazer uma linha aqui Mas eu vou fazer a linha aqui Onde tá a maga Tem um mago ali no meio Vou colocar a linha de cavalo ali na maga Porque tipo A cavalaria pesada Eles dão dano muito top No começo Aí eu acho Como colocando eles em linha O dano vai ser absurdo No cara que tá na frente Então se eu colocar os cavaleiros ali De frente pra maga Eu vou colocar minha maga aqui em cima Ou coloco aqui embaixo Melhor aqui embaixo É Vou deixar aqui Ou aqui Melhor aqui vai Vai que os cavaleiros pegam ela Deixa aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai dar isso aí Mas foi interessante A estratégia aí Com os cavaleiros pesados Eles dão dano top No começo Se você colocar todos Numa linha só O dano vai ser absurdo No cara que tá na frente Olha lá Pum Poxa Já matou já Será que eles pegam agora Olha lá Já foram pra cima da maga Beleza Já mataram ali a maginha Os cavaleiros foram pra cima da maga também Bando de cavaleiros desgraçados Vixe Eles ganharam de mim Fiz alguma merda Já já eu volto aí Com a informação certa Beleza Consegui passar aí Deu uma certa dor de cabeça Mas deu pra passar Você vai mandar o O coisinha lá pra cima A maga você manda ali pra trás Deixa ali na segunda fileira E pronto Só mandar assim que vai É Acabou que deu ruim Na primeira Porque O meu Os meus feitiços Não tava no automático Aí enquanto o bobão Tava soltando o feitiço Eu tava parado Mas agora tá tudo certo Aí já era Vai Cadê os O cara vai ganhar Né Né Ganhar é sacanagem Eu ganhei Com essa formação Beleza Conseguimos ganhar aí A formação é essa Beleza Próxima aqui Atacar Vamos ver Zang He e Jiashu São bons em batalhas longas Tá O mago O mago Consegue aumentar a capacidade De sobrevivência Dos aliados Divida-se para evitar Os ataques de longo alcance Dos arqueiros inimigos Divida-se Tá Isso aqui Zang He Quem é o Zang He? Deve ser algum arqueiro Zang He e esse mano aqui São bons em batalhas longas E o Jiashu Também doceu aqui Esse aqui é o Yujin Quem é o Jiashu? Yangshu? É algum mago Jiashu é esse mano aqui O mago Shunyu consegue aumentar A capacidade de sobrevivência Quem é o mago Shuyu? Você é o Shuyu? Não Cadê o mago Shuyu? Ah o Shuyu é o mago Aqui tá Divida-se para evitar Os ataques de longo alcance Tá bom Beeliza O que eu vou fazer aqui agora? Tem que colocar os escudos Mano Nossa Eu vou colocar escudo aqui Tô nem vendo Pera aí Deixa eu ver Quantas Tá vou colocar um de três estrelas Três estrelas Três estrelas E Você parece ser baixo Vamos ver se a gente consegue Não Tá faltando Droga Tá Deu pra perceber Que ele tem muito arqueiro Eu não sei O que eu vou fazer aqui Eu vou colocar Eu vou colocar dois na mesma fileira Pra ver se os cavaleiros pegam os arqueiros De surpresa Porque tem muito arqueiro No No esquadrão dele Vamos ver Se vai dar certo Tá dando certo Por enquanto Beleza Acabou que deu certo Mas a gravação Travou Beleza Então a formação é aquela lá mesmo Coloca três arqueiros Dois cavaleiros E faz a festa Beleza Bora pra mais uma Na verdade Acho que eu coloquei Foi dois cavaleiros Eu não coloquei E dois arqueiros Acho que foi isso Não lembro Próxima Tai Chi Si Consegue resistir Ao assalto Da cavalaria inimiga Zou Tai Consegue proteger Uma fileira Por um bom tempo Foque seu poder de fogo Nos inimigos Em seu caminho Só para derrotá-los Primeiro Tai Chi E Zou Tai Não Liou bem não Zou Tai Tai Chi Quem é o Tai Chi Tai Chi Cadê o Tai Chi Mano Tai Chi Tai Chi consegue resistir Ao assalto Da cavalaria inimiga Mas você é arqueiro Ué O cara é arqueiro Fazer uma fileirona Ah não Tem que ser uma fileirona Aqui Tá Colocar você aqui Atrás de você Aí você Eu vou colocar Atrás de você E fica tudo certo Você não tem cara De quem 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 tanca Mas vou colocar você Eu acho que assim vai dar certo Vamos ver Tem que resistir A cavalaria inimiga Passou para colocar o Tai Chi Na frente Sei lá Bora ver O que vai dar Já acabaram com um Tá dando certo Isso aí ou não Tá dando errado Isso aí Beleza Deu para passar Foi aquela formação A mesma Porém a gravação Travou de novo Estou me irritando Já com esse gravador Vamos estudar mais um pouco Aqui Você não possui Guardas de escudo Ixi Lascou então Use a infantaria Que possui Ataque E defesa Consideráveis Envie a cavalaria Para destruir primeiro Os inimigos Da linha de trás Tá E como é que eu faço isso Tem que destruir Os inimigos Da linha de trás É Só tem dois Da cavalaria Mano Vou fazer aqui Então Certo Você é legal Você é legal Também Vou colocar você Aqui Ah Você vai destruir Os arqueiros Que tá aí atrás Você também Destrói Os arqueiros Que fica atrás Você também Destrói Eu acho Que a formação É essa aí Cadê Herói Que golpeia Volta a receber dano E recupera o HP Você parece bom O seu nunca vi Então também parece ser bom Você Eu prefiro usar você Vai Tá Vamos ver se vai dar certo Isso aí Eu acho Que eu deveria ter colocado Os outros dois Que tava atrás Na linha Da cavalaria Mas vamos ver Beleza Já foi embora Os arqueiros Aí agora A nossa querida Ruang Vai atacar O especial dela Vai matar Os magos Também Pelo menos Eu espero que mate Os magos Ixi Passou a cavalaria Passou do outro lado Lascou-se É Eu deveria ter Reforçado A parte de trás Na cavalaria Que droga Tá Vou tentar aqui de novo E já volto Beleza Consegui tá passando aqui A formação Foi praticamente A mesma Eu coloquei Aqui ele Coloquei a Ruang Coloquei também Esse mano Aqui Coloquei esse outro mano E coloquei Esse mano Aqui também Aí eu coloquei Os cavaleiros Mais atrás E daí É só mandar Só mandar Que você consegue Passar tranquilo Aí ele já dá Um dano Ali nos magos Aí a cavalaria Já passa Já pega os magos E os arqueiros Depois volta Finaliza o serviço E fica tudo tranquilo 74% melhores Que muitos jogadores Vamos estudar Mais uma aqui É O mago De Alsham Consegue copiar Os heróis Em combate Lubu Causará dano Em área Após transformar-se Tente destruir Primeiros inimigos Da linha de trás Bem Quando ele coloca Essa dica Para tentar destruir Primeiros inimigos Da linha de trás Significa que a gente Tem que fazer Uma linha Com dois Com dois Para poder perfurar E lascar com a galera Nossa Pode usar quatro Como é que eu vou ganhar Com quatro E ele tem oito Esse cara Quer me lascar Tá mano Tá O que eu vou fazer Aqui Veio Isso aqui Tá difícil Mano Não sei o que Eu vou fazer Aqui não O mago De Alsham Quem é o mago De Alsham É você Ah não O mago De Alsham Acho que Pera aí Ah tá É o mago Lubu causará dano em área Após transformar Se tente Lubu O que é o Lubu Lubu é esse mano aqui Causará dano em área Eu vou juntar a galera Aqui no escudo E vou dar um dano em área Monstro E o que eu faço Aqui agora Bem Eu vou colocar Arqueira E vou deixar Ah Vou fazer uma linha Cara Só tem quatro Mano Não tem muito o que fazer Vai ser isso aí mesmo Vamos ver se vai dar certo Boom Vamos ver se isso aí Vai dar certo Se vai dar errado O cavaleiro já passou Mas já morreu também Pelo que eu tô vendo Tá dando errado É Deu errado Tá Vou estudar aqui O que eu posso estar fazendo Já já usado Beleza Pra passar isso aqui É a maior pegadinha Mano Você tá maluco É Você tem que fazer Com que os carinha Foquem Primeiro No escudo O escudo tá aqui Manda ele tá aqui Manda ele aqui pra baixo Aí essa aqui Manda aqui pra cima Aí o que é que vai fazer Vai mandar aqui A Huang Aqui que enxuga HP E você vai enviar Do jeito que tá aí É o mago De Auxan É esse mano aqui De trás Ele aqui vai fazer tudo Cara Pra gente poder passar Dessa parte aí Você vai ter que tirar Do automático Não pode deixar no automático Deixar no automático Lascar com tudo Aí primeiro Você já vai mandar aqui Um crítico aqui No cavaleiro Vai coisar o dano dele Aí já vai travar Isso aqui Aí coloca uma defesa Aqui no inimigo Beleza Aí o cavaleiro Já passou aqui de boa Ele vai começar A atacar os de trás Já deu uns danos Ali ó Pronto Aí já taca ali De boa também Aí já dá um crítico Aqui no cavaleiro O cavaleiro é que vai fazer Tudo praticamente Inimigo Desacelerar o inimigo Pronto E aí já bacana Foi isso aí Na outra Fiquei com mais HP Que essa né Mas Olha lá Eu tinha até tirado o B Mas tranquilo É isso aí É isso aí Pra passar essa daí Você tem que focar Nas habilidades do Do mago lá Eu não conheço aquele mago Mas ele é top Tem umas habilidades bacanas Conseguiu solar 8 com 4 Mas é isso aí Vamos ver Essa aqui é a última Vamos aprender O que é agora Shu Jing pode Infligir Queimar nas unidades Inemigas Lu Meng fará com que As unidades Queimadas Explodam Tente fazer com que As unidades Inemigas Reúnam-se Em uma única área Hum Interessante Shu Jing Quem é o Shu Jing Ah tá O Shu Jing é o cara Da habilidade aqui O mago Lu Meng fará com que As tropas inimigas Explodam Quem é o Lu Meng Lu Meng Ah Lu Meng Esse mano aqui De cabelo vermelho Tá Tente fazer com que As unidades Inimigas Reunam-se Em apenas uma área Simples Vamos tacar Todo mundo Em uma área Só Calma aí Esse aqui vai dar Ruim São só 4 São só 4 Quem será que Tanca mais Quando o HP estiver Baixo Recupera uma Quantia Ah vai ver se Não é que dá A ver ele tanca Mais que o outro Eu vou colocar Os arqueiros E você aqui É 3 estrelas Vamos ver se vai dar Certo vai Talvez dê certo Vamos reunir Todo mundo Numa área só Beleza O cavaleiro Filha da Mãe Passou Safado 2 na verdade Nome de piru Esses cavaleiros Deve ter deixado Automático Ó já vão ir Tem que tacar o fogo Aí o manual Faz as tropas Explodir Mas deu ruim Eu vou deixar No automático Tá vou estudar aqui E já volto Beleza Consegui Tá Finalizando Essa daqui Foi bem Tranquilo Até Não teve muito segredo Você tem que fazer Uma linha aí Com Com seus heróis E nisso você consegue Reunir todos eles E assim que você Reunir todos eles O mago vai soltar Fogo neles E aí esse outro Mano aqui Vai começar a Explodir eles E o segredo Tá nesses dois Magos aqui de trás Esses dois magos Aqui de trás São top E eles vão fazer Toda a diferença Na hora de Tá ganhando A batalha Beleza Então Já vou mandar aqui Pra vocês darem Uma olhadinha Bem bacaninha Atacou o fogo Aí ele vai começar A explodir todo mundo Aí os magos de trás Vai lascar com todo mundo Olha lá O quanto de HP Enchendo ali Esse Esse tanque aí Ele é muito top Ele enche HP Fácil Olha lá 82% Foi muito bom Foi um resultado Muito bom Beleza Ganhei mais três Aqui Que é o seguinte Essa última aqui Esse Mago Esse cara aqui Tanca muito Esse aqui Explode geral Esse Mago aqui É top E esse Mago aqui Também é top Aí Juntando todo mundo Pum Você consegue aí Tá passando de boas Então Finalizamos aqui Todos os pergaminhos Tem um último aqui Que até agora Não Falou Quanto que vai liberar Né É Eu tenho recrutamento Pra fazer Eu tenho que comprar Só mais um aqui Não Burro Idiota Nem era pra fazer isso Eu tenho que comprar Mano Eu vou comprar Uns dois aqui Fazer um sorteio Aqui De dez Pra vocês Vamos ver quem vai vir Ah não Mano Eu acredito Velho Veio o Zang Cara Eu tô com um monte De parte dele Velho Caraca Eu já tava quase conseguindo Ganhar ele Eu tava comprando Várias partes dele No mercado Que sorte Velho Caramba Ó Eu já tava Eu tava comprando Várias partes deles Aqui no mercado Cadê No PVP Aqui ó Eu tava comprando Várias partes dele Agora que eu consigo Liberar ele aqui Meu Deus Que top Cadê ele Zang 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 Olha aqui Eu tô com várias partes Dele Cara Já eu coloco ele Até quatro estrelas Mais um SR Quatro estrelas Vai demorar um pouquinho Mas Eu já vou até upar ele O cara é top Vou colocar ele No lugar do outro cavalo E pior que é triste Porque eu upei o outro cavalo Lá pra caramba O outro mano lá Do cavalo Eu upei ele demais Mas eu vou fazer aqui Tranquilo também Claro que ele não vai Tá mais forte Que o mano do cavalo O que eu tô usando Mas dá pra sustentar E um Bacana Cadê pra colocar No azul Aqui também Tá Tá forte já O pra 11 Cai fácil Eu desbloqueei Aqui tudo também 14 mil Aí Tranquilo No azul Já tá mais forte Que a Mari Quase mais forte Que a Xiao E já já Também a gente coloca 4 estrelas Que ele tá Tô com muitas partes dele E aí eu vou ter que tirar O banco Eu vou ter que tirar Esse mano Mas é isso aí galera Você que curtiu aí o vídeo Não esqueça daquele like Pra fortalecer O canal aí bem bacana Várias notícias do Brasil E do mundo Tudo pra te manter atualizado Tem curiosidade Entretenimento Futebol Gameplays Como esse muito mais Se você curtiu o conteúdo do canal Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho Deixar o like Comentário pra fortalecer E entender que vocês estão gostando Do jogo E trazer mais vídeos do jogo E é isso Muito obrigado por assistir até aqui Temos de toaleta Pra ser nóis E foi Tchau Tchau